O que é o Jardim Vila Real? O Jardim Vila Real é um bairro bastante antigo aqui da zona norte. Tem aproximadamente aí 28 anos, não poderia ser esquecido aí pela autoridade ferro-herência. Então é isso, dando uma passadinha aqui, mostrando aqui os ônibus aqui voltou a circular aqui no bairro Jardim Vila Real novamente. Para que os moradores aqui tenham a comunidade mais fácil, né? Para pegar os seus ônibus, antigo ponto tinha, muitos quase foram atropelados. Aí os moradores reclamaram duas, três vezes, foi lá no ponto dos ônibus lá, do circular lá. Mas aí ela reclamou lá com o prefeito e o prefeito autorizou novamente a entrada aqui. Então é isso. Se gostou dá um gostei, dá um joinha. E aí vocês podem me encontrar lá no canal do YouTube, geração-sucesso-youtube.com Só que no bairro Jardim Vila Real, porto ferro-herência. Abraço, bye bye.